Deus enviou seu filho amado para morrer No meu lugar, a cruz pagou Por meus pecados, mas o sepulcro vazio está Porque ele vive, eu posso crer no ar Porque ele vive, demora mais Mas eu pensei que o meu futuro está nas mãos No meu lugar, a cruz pagou Eu vou apresentar pra vocês agora O cantinho que a gente está aqui Mas o sepulcro vazio está Porque ele vive, eu posso crer no ar Porque ele vive, demora mais Mas eu pensei que o meu futuro está nas mãos E o meu Jesus que me instar Jesus vai passear pelo meio de vocês E eu vou cruzar os rios Porque ele vive, demora mais Ele morreu na cruz para te salvar No céu de Deus Tudo isso aí, tem razão dele Confia pra ele, a sua vida E quem quer dizer O cantinho que me instar O cantinho que olhe E a sua vida E a sua vida O cantinho que comecei Por que ele vive, demora mais Mas eu vencer Que o meu futuro Está nas mãos Do meu Jesus De mim Porque Ele é vivo Eu posso ver o amanhã Porque Ele é vivo Temor não há Mas eu vencer Que o meu futuro Está nas mãos Do meu Jesus De mim está Deus enviou Seu filho E aí E aí E aí Obrigado.